O que é o compositor? Você vai receber o papel com a coisa escrita. A decisão é sua se você vai participar ou não. Se você não participa, eu começo então fazendo uma música com os seguintes dados. Edson me disse que Mauá tem 60 anos. Ele tem uma população de quase 500 mil habitantes. Por exemplo, esses dois dados, eu caminhei um pouco ali perto daquele shopping center que fica ali perto do ponto frio, ali no centro. Vamos ver o que esses elementos me dão sobre Mauá. Eu vou utilizar um recurso... Deixa eu ver... Vou fazer uma música mais. Isso aqui é tipo uma orquestra. Esse é um violão lodão que você liga nesse pedal e vira orquestra, flauta e tudo o que você quiser. Tá certo? Mas eu vou botar bem baixinho essa orquestra, tá? Porque depois eu posso utilizar um recurso salto-forja para melhorar os sons. Aí eu vou fazer essa música. 3, 2, 1... Sou o símbolo, o símbolo dos sonhos Vim para Mauá, para cantar Sessenta anos, sessenta anos de vida Quinhentas mil pessoas aqui a trafegar Sou o signo da vida, eu vim aqui rogar Pra fazer esta canção, o hino que meu coração Veio assim de eternizar Malatema, mal é sume criação 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 Soltar o meu canto e bombo, Mauá é som e criação E viajar na frente de todos pra poder assim Encontrar o meu sonho que nasceu, Mauá, na cidade de Mauá Mas eu resolvi passear e no centro eu encontrei Um trânsito pra lá e pra cá pra lá E pra cá, pra lá, e pra cá... Não. Máuá é artes e ação Mas também tem engarrafamento Deixa a gente meio assim assado Sei lá, pouco, parece que eu cheguei em São Paulo Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Mas tem um jeito de São Paulo Eu não posso aqui mentir Fiquei assim, meio assim E aí começou a chover A chover A chover A chover A cho... Sua... Sua... Sua 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 Sus Sua Sua Mas estão Consertando o assalto E em mal Como em todas as cidades do Brasil Todas as cidades do Brasil Todas as cidades do Brasil Todas as cidades Engarrafamento, engarrafamento Se não fechá-la Se não, vem de passar Passa, chega Arrubá-la E pra cá Mauá é Irmã Mauá é o sonho e criação Mauá é Essa é uma música sobre o que eu senti Sobre Mauá Então Aí, se alguém já escreveu alguma coisa, eu vou musicar Se ainda não escreveu, se quer sair daqui compositor, vai sair hoje Está aqui, tem um poema aqui Vamos ver se eu consigo ler Geralmente eu peço um corpo 16, lembra? Na matéria que eu mandei Porque eu talvez me recebe Não, mas está tranquilo Agora vamos usar um outro recurso aqui Que é o seguinte As pessoas costumam dizer Esse poema não dá para musicar Esse poema, poema e letras de música é uma coisa, poesia Eu não acho nada disso Eu vou botar um ritmo aqui Desculpa, eu tenho que beber água Porque eu estou cantando assim Eu não li o texto Mas eu acho que tem aqui uma bateria Aí, olha Vamos ver E aí quando eu faço 3, 2, 1 É porque aí eu vou editar essa música para o disco Entendeu? Depois Cara, eu preciso de 3 Acho que agora vai Não adianta Não, não adianta Porque eu tenho que fazer 4 3, 3, 2, 1 Não, não adianta Manhãs de segunda-feira Manhãs de primavera Cálidas, cálidas Manhãs de segunda-feira Respostas Respostas Serenas Serenas Eu sei que eu errei a letra Eu não tenho como eu ler isso aqui, pô Repousantes Sim, mas eu não tenho como eu ler isso Você pode botar maior? Você pode botar maior aqui na caneta? Entendeu? Aí quando eu fiz o seguinte Agora você vê o malandro, né? Respostas De segunda-feira Era repousantes Mas aí vocês não iam notar Só que eu olhei a foto até uma senhora já Eu vou sacanear ela Você está entendendo? Porque se fosse um jovem Você entende? Pegasse aquele cara fazendo poesia Respostas De segunda-feira Mas se fosse um jovem pra ela Ela estava dizendo Não, ele mudou a letra Aí eu não pude bater isso, né? Você está entendendo? Eu vou fazer isso com ela Agora me dá o tremo, então Eu preciso saber Ah, beleza Isso aqui está bem Pronto Ó, mantendo o ritmo, então 3, 2, 1 Vamos dar o tom, né? Porque é alguma coisa bem assim 3, 2, 1 Um movimento lento que escapa Escapa da lente da gente Da lente, da lente do clique Um movimento lento que escapa Escapa da lente do clique Que se faz, que se faz Que se repende Que se faz, que se faz O momento, o momento Que se estende, que se estende Sem que se perceba Que se perceba, se perceba Pelo olho da objetiva Que é cego, é cego Para a coisa viva Pelo olho, pelo olho da objetiva Que é cego, é cego Para a coisa viva Que é cego O movimento lento que escapa O movimento lento que escapa Escapa da lente do clique Que se faz de repente Um momento, que se estende Sem que se perceba Sem que se perceba Para a coisa viva Que é cego, é cego Um movimento lento que escapa Escaparam a lente do creme Que se faz, se faz, de repente Um momento que se estende Sem que se perceba Sem que se perceba Sem que se perceba Pelo olho da objetiva Que é cego, é cego Para a coisa viva Que é cego, é cego Para a coisa viva Que é cego, é cego Para a coisa viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Que é cego, é cego Quem quiser aprender Um pedalzinho pequeno Você compra em qualquer loja Você fica repetindo sua voz Você pode fazer mil facas com isso Tá? Tá aqui, ó Valeu Olha aqui, ó Vou fazer a música com o Vitor Entende? Pega o teu Mas eu queria depois ficar Sabe por quê? Porque eu tiro uma foto Porque eu tiro uma foto e boto num site Que tem 65 mil acessos Das letras que eu use Queira Caso for possível Depois Bom, então agora eu vou fazer uma música Tem que ser uma música infantil Tá certo? Então você vê Aí já pega um Mi maiorzão Assim Olha assim, ó E ele pegou uma coisa assim, ó Que ninguém conhece, ó Ninguém, ó Tá? É assim Só fazendo o Mi maior Pode fazer um A também Vamos lá, Vitor Batatinha quando nasce Nasce Esparrama pelo chão Nasce Nasce Miniminha Quando dorme Vinha mão no coração Batatinha Quando nasce Nasce Esparrama pelo chão Nasce Nasce Miniminha Quando dorme Vinha mão no coração Meu nome é Vitor Vitor Eu estou aqui com a mão A mão Na frente do meu rosto Pois eu fiquei tímido 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 Mas eu garanto Mas eu garanto Que essa poesia Ninguém conhece Não quer batatinha Quando nasce Quando nasce Esparrama pelo chão Miniminha Miniminha Quando dorme Põe a mão no coração Miniminha Quando dorme Põe a mão no coração Aí Uma música Uma música minha convida Abre Meu amigo Meu parceiro novo Você está entendendo? Então aí tem aquela história Que o Edson Que é um estudioso da literatura Aí ele fala Não Tem certos poemas Que não dá para musica Aí eu te escolho Eu acho que toda música Todo poema Olha que bacana Aqui sim Olha Agora eu não vou errar Agora eu não vou errar Vou fazer uma coisa assim Bem legal Bem Que é uma coisa mais ligada Com a toada mineira Olha que bonito Vai ficar uma coisa Tem que beber uma água Porque eu vou fazer umas vozes Aí você fala assim Mas sem ler o poema Você está fazendo isso? Sem ler Você entende? Porque a energia Por exemplo Aqui está com uma boa energia É só você estudar a harmonia Não é? A harmonia Você vê que uma nota Uma nota só Uma nota Gera uma série de melodias Você tem que ficar Eu tenho 3 mil CDs Entendeu? Eu ouço tudo Dermeto Pascoal Música sertaneja Pagode O que for Ópera Jazz Eu ouço muito jazz Então aí Para ter os elementos Então para a senhora Agora bem Agora vamos Agora vamos Eu ouço tudo Eu ouço tudo Eu ouço tudo Amanhã só um cheiro de noites bem vividas De rojona e de mil Como fazem os gatos Lua com cheiro dos lares Antes de não fazer nada Afinal, já disse o bom Boa, boa 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 Pernas, pernas pro ar que ninguém é de fé Pernas, pernas pro ar que ninguém é de fé Pernas, pernas pro ar que ninguém é de fé É segunda-feira, é segunda-feira, é segunda-feira É segunda-feira, é segunda-feira, é segunda-feira Hoje... Um, dígum, óhé, 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 E a hora de ir ao lado Tum, 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 tum Tum, 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 tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Bora te trabalhando Pega nosso guan Que ninguém é de ferro E é sal Deu meu tal Coragem, coragem, coragem Coragem, coragem Coragem Porque é segunda-feira Porque é segunda Porque é segunda-feira Porque é segunda Porque é segunda-feira Porque é segunda-feira Porque é segunda Porque é segunda-feira Porque é segunda-feira Porque é segunda-feira Bom, vem uma outra letra e vou mostrar um outro lance pra vocês que é interessantíssimo pra quem... porque tá muito assim, né, o show... Ah, ah, tá... os caras morrendo de sono lá atrás, e não sei o quê... Nossa, um saco esse troço aí! Aí a gente faz assim, ó... Fazer um negócio assim, sem ler! Um mundo com esperança, cheio de conhecimento e sabedoria Mas quem pensa, que sabe, que pensa que o mundo é nosso, que podemos dominar? Não percebemos que sem Deus não somos nada Deus é tudo começo, meio e fim 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 O mundo com esperança, cheio de conhecimento e sabedoria Mas quem pensa, que sabe, que pensa, que pensa, que sabe Quem pensa, que o mundo é nosso, que podemos dominar? Não percebemos que sem Deus não somos nada Não percebemos que sem Deus não somos nada Deus é tudo começo, meio e fim 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 Mas aí o cara fez... Pô, primeiro o cara faz aqueles menores Ah, não sei quem é... Aí o pessoal mais idoso adora e o pessoal mais novo assustado Aí depois o cara vem, pô, quer impor Deus pra nós? Caralho, esse cara tá pensando o quê, bicho? Você tá entendendo? Então vamos fazer um outro lance Aí deixa eu ver se surgiu mais letras aqui, ó Pronto, eu acho que tem essa aqui Não, essa eu já fiz Pronto, agora aí surge... Não, porra, cara Tô de saco cheio desse cara, vamos embora Porra, meu professor me impõe, disse que ia dar presença Se eu viesse no chão do cara Tá entendendo? Porque se não fosse, não ia dar presença Isso eu já conheço essas coisas Aí vamos fazer... Cara, fazer missão Aí tira o efeito, né? Aí a gente... Depois eu vou mostrar um outro efeito, né? Vou fazer um sambir, então Ó, brindinho Ó, rei Tá frustrado Que nunca é dito No meu desengonçado O verso A palavra exata Pura e simplesmente Era tudo Era tudo Tudo Que eu precisava Ó, o homem de mim Ó, é da voz Ó, o homem de mim E só O que eu for Ó, o homem de mim Dev underscore O que eu grito Que eu need O que eu vou conseguir O que eu precisava A minha loura escura Poesia Afim de satisfazer Meu amor Meu amor É brilho de boas De boas palavras É brilho de boas De boas palavras Pobre de mim Pobre de mim Poeta, frustrado Que nunca digo Meu desengonçado Peço a palavra Sata, pura E simplesmente Não é um bicho Não sei, desafinou Não tem nada a ver Isso aqui é um sem-tomação Tá num samba isso? Pelo amor de Deus Ah, isso é uma má Pobre de mim Aí sim, ó Pobre de mim Tudo frustrado E nunca adivou No meu desengonçado Peço a palavra Exata por aqui É brilho de mim Sim, 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 sim Era do que precisava A minha luz A fim de satisfazer meu ego É brilho de boas De boas palavras É brilho de boas É brilho de boas São Paulo São Paulo Eles trabalhavam muito Uma coisa chamada A tonalidade Putz A senhora talvez vai dizer Que som é esse? Você entende? É assim Você entende? Vamos ver aqui Não, isso não é música, cara Pelo amor de Deus Você entende? Música é Lepo, lepo, lepo Nem sei tocar essa música Entendeu? Isso é uma Hoje eu tava ouvindo Eu tava ouvindo o Itamar Porra, um show belíssimo Aí chegou mais uns poemas Mas depois eu mudo Do Alisson Chegou um poema do Alisson Aí eu vou fazer nessa linha Que maravilha A Rigo e Itamar são mestres Aí é porque eu tenho também o meu gosto Eu faço tudo Mas eu tenho o meu gosto Tanto que, por exemplo Outro dia tinha uma música Dessas, tipo, lepo, lepo Aquela mais antiga Que tinha Desculpa, eu não lembro mais Aí uma moça me pediu pra fazer Em cima de uma letra Pra uma churrascaria Era de um rapaz Que tocou muito Eu não lembro não Aí eu fiz É dessa do Teló Aí eu peguei Fui no Terra No Terra Você tem cifras Músicas cifradas Eu não lembro mais Peguei rapidinho Você entende Mandei um e-mail pra ela Eu quero mil reais Pra fazer esse trabalho E eu não queria que você Botasse meu nome Fiz rapidinho Ela me mandou o dinheiro Você entende Ótimo Sabe Então é uma outra vertente Da música Você pode É você que quer ser músico Ou quer ser letrista Você às vezes Põe e encomenda Você tem que fazer um trabalho Mas aí você pede Pra retirar seu nome Se você achar Que não vale a pena Mas você ganha sua grana Mil reais Eu cobrei alto Eu me lembro que minha mulher Me sacaneou e falou assim Pô, você vai fazer Eu falei Claro, se ela botar os mil reais Eu faço do mesmo minuto Aí ela botar os mil reais Eu fiz do mesmo minuto Demorou 15 minutos Pra fazer essa música Você vê Você entende? Porque é uma música fácil De tocar Ela mandou a letra Ela mandou a letra Pra sacanear um amigo No churrasco Você entende? Aí um grupo Reuniu e tal É uma outra vertente Da música Tá? Como tem uma outra vertente Que é a trilha sonora Aí o cineasta te diz Eu queria aqui uma música lenta Eu queria aqui uma música Não sei o que e tal Pro letrista também Então Eu tô tentando passar pra vocês O que eu tô querendo fazer Com esse show É que vocês Se tornem compositores Tá? Antes de ficar mais cheio Eu fiz uma brincadeira aqui Não sei se vocês estavam Você não sabe tocar Tá ali sua namorada Ali na frente Sua namorada chama Cresulina Cresulina É um nome Que não é poético Você entende de boa ou não Aí você Você entende Sem saber tocar nada Tira essa mão Tá certo? Cresulina Eu queria te dizer Que o meu coração é o teu Meu coração pra você É uma flor que nasce até No calor do asfalto quente Além de nascer da alma Meu coração pra você É um poema Tram ardente Que eu contigo quero assim Te beijar e te Ó, sem saber tocar nada Cerveja? Então não tem essa Você chega na sua casa Aí você não sabe Tem um cara Chamado João do Vale Que fez umas músicas assim Eu, quando eu tinha 16 anos Toquei com esse cara Entrei com um alcoólico E parou no hospital Ele fez essa música assim Tá, 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 tá Não vai morrer E vou Sem saber tocar Ele sentava e fazia Você chega na sua vida Tá, tá, tá Pega, mata e come Tá, tá, tá Chico Bork de Holanda Prodiz e o disco B Então, você não precisa saber tocar, você precisa saber criar. Esse é o grande lance. Para isso, escute muito, escute muita música. Se a Rede Globo te impõe só um tipo de música, vai para a Rede Record, vai para a Rede Outra, vai para um canal do Livestream, que passa, é só você botar Livestream no Google, você vai assistir Jazz at the Lincoln Center, direto de Nova York, sem pagar nada, no seu celular. Aí você vai ouvir Paul McFerrin, que é um grande músico de Jazz, que faz carrução de boca. É isso que eu estou tentando passar para vocês todos, para a senhora também. Uma outra coisa muito legal de dizer para a senhora, e para um dos poetas, poetas, que eu posso duplicar versos, eu posso estender versos, eu posso cortar versos, porque a música é nossa, não é sua. A música é nossa. Então, se eu fizer muito aquela palavra, que a senhora disse que não fazia parte do verso, mas eu quis mudar, e a composição é nossa, não é sua. Você está entendendo? Ah, e a letra é minha? Não, mas eu também sou poeta, e botei um pouco na letra, mas eu queria também me meter na música. Vamos fazer junto. Aí é um outro processo que tem aqui. Aqui você tem músicas cifradas, que é a cifra. Você faz uma música, eu faço uma música, porque eu estou olhando muito para você. Tem o nome aí atrás. Rony. Rony. Você gosta de música? Então, eu fiz uma música aqui cifrada. Aí eu vou tocar dez vezes a mesma música. O lepo é isso. O cara fez a música, cifrou, conseguiu fazer com que uma grande massa gostasse, ganhou uma grana louca, e a música já está na lata do lixo daqui a pouco. Mas não tem problema, o cara está rico. E você, pô. Porque você comprou a música dele, mas você também se divertiu, não foi? Com uma menina lá e tal. Então, tem isso. Agora, essa música aqui é uma música minha, ó. Assim, ó. Isso pode acontecer entre nós. Se a senhora quiser fazer um disco, aí eu falo assim, não, Anand, eu quero fazer tudo cifrado. Aí demora. Aí você senta na sua casa e... Eu sonhei... Que um dia... Está tudo cifrado. Cifra é isso aqui, né? Está certo? Está tudo escrito. Então, eu só faço acompanhar e toco a mesma música, assim, duas vezes. É o que faz Roberto Carlos, é o que faz o Chico Boarque, é o que faz todo mundo. Mas aí, eu achava muito chato ficar tocando a mesma música várias vezes. Então, eu comecei a fazer isso de compor com todo mundo. Entendeu? O que eu fiz? Eu acho que eu fiz... Na tua música, eu acho que eu usei um pouco de atonalidade. Sabe? Porque eu comecei com uma corda de aqui, que é uma... Sabe? Que é meio, assim, doloroso. Mas você pode ficar o tempo todo fazendo acordes bem bonitos. Entendeu? Isso é bossa nova, né? Tipo, é luxuoso, bossa nova, o cara sabe tocar, não sei o que. Não, não. Música é o seguinte, é a música. Você gosta de uma música? Bosto não se discute. Agora, a técnica, sim. Se você faz uma música em dózão, você está entendendo? Porra, cara, meio pobre. Você está entendendo? Você entende? Você pode fazer um dó com sétimo, vai ficar mais bonito. Ou um dó com nona. Fica um negócio assim, ó. Ó, cara. Você está entendendo? Agora, com dózão, assim, então não vai. Você está entendendo? Então, aí, você pode rebuscar. Técnica musical, eu discuto. Agora, a gosto, não. Então, eu vim pra isso. Estou aqui fazendo composições com vocês. Posso mostrar, não sei o que vocês querem. Agora, querem que eu continue a musicar? Eu continuo. Agora, se quiserem que eu cante uma música aqui, um jazz, assim. Ó, tem um efeito aqui, super legal. Pra você que não tem um baterista. Aí, você não tem um baterista, né, cara? Aí, você está ali, aí você... Você faz assim. É o violão fazendo a bateria, ó. Um jazz, ó. Está meio alto, está meio... Vibrando aqui. Vai o próximo poema aqui, deixa eu ver. Fazer com esse efeito. Eita, cara, eu batei um monte. Eu vou fazer essa aqui, ó. Bem pequenininha, ó. Eu adoro o poema pequenininho. Você tem? Só tem escrito, penha, minha querida penha, tá? Olha só. Bem pequenininha, minha querida penha. Venha, 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 minha querida, eu não sou assim, devido, devido o fato, aceitar esse contrato. Eu não sou assim, devido, devido o fato, aceitar esse contrato. Aí a letra é pequena, certo? Aí você começa com o vocalista. Já está preenchendo uma música, já está com três minutos. Tem um poeta chamado Nicholas Bé, ele escreveu assim, tinha um 24 horas por segundo. O Musiquei São Deus, esse verso deu nove minutos. Parado. Você tem de margoteiro? Aí fiz o diabo e tal. Então, são coisas que você pode fazer. Você entende? Aí você tem que comprar uns elementos. Ó, a bateria, a bateria, legal. Tudo bem, a bateria? Minha, minha querida, venha, minha querida, venha, minha querida, venha, eu não sou assim, devido o fato, devido o fato, Pra aceitar esse contrato, esse contrato, pra aceitar. Eu não, eu não sou assim, minha querida, querida, venha, 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 venha. Você ouve muito isso no jazz A pessoa Então são elementos que você usa da música Você entende? Então, gente, eu acho que é mais ou menos isso Que eu queria passar para vocês, entendeu? Eu já estou perdido A quantidade de coisas Tudo isso eu vou musicar lá em Brasília Quando eu chegar Mas aqui eu tinha esse objetivo De passar para vocês Essa ideia, você entende? Do que é compor Agora, para deixar mais alegre Os poetas presentes Existe um microfone aqui Que eu queria que os poetas Utilizassem para declamar os seus poemas Eu começo declamando um poema assim Tem uma poetisa Chamada Ana Cristina César E ela, infelizmente, se suicidou E o Drummond escreveu uma coisa assim Por muito tempo pensei Que a ausência é falta E lastimava Ignorante A falta Hoje Não a lastim A ausência é o estar em mim E sinto a tão pegada Aconchegada em meus braços Que rio e danço em vento Exclamações alegres Porque a ausência Esta ausência Assimilada Ninguém Ninguém Arroba Mais Eu acho insuportável Quando o poeta vai falar o poema E o violista Não, isso é uma coisa que já passou É verdadeiramente Dá para fazer uma intervenção aqui A gente se conheceu pela internet Muito interessante Tem algumas pessoas que falam Ah, o multimeio não me facilita o conhecimento O encontro das pessoas E eu tenho percebido nos últimos anos Que eu tenho feito grandes amigos pela internet O multimeio tem sido uma forma muito legal A gente foi apresentado pela Rosa na manhã Olha que ela deveria estar aqui Mas eu acho que Como ela está boa faz dois dias Eu acho que ela não Não conseguiu se desgrudar do neto Para chegar até aqui Mas É muito interessante Eu não sabia o que queria fazer Ele falou Ah, vou entrevistar você Pela TV web E me manda os poemas Eu mandei os poemas Bem improváveis Eu acho que é muito difícil Nunca tinha imaginado Que alguém pudesse musicar E ele fez umas coisas muito bacanas Eu vou ler muitos poemas E depois eu vou Convocar umas duas pessoas Que gostam de ler Que nem eu E eles E que eu achava Porcelanas Eu acho muito interessante Porcelanas O pires sustenta a xícara Se movido Moverá o universo Se o universo Se perderá no branco Uma formiga peregrina na parede Em um passeio matinal Carregando infinito Em suas patas Cara, eu nunca imaginei Um dia que se pudesse virar música Ficou muito legal Eu gostei pra caramba Foi muito bacana mesmo Eu achei interessante Que hoje de manhã Eu fui com o Alberto Buscar um anel no aeroporto E a gente foi Probar com a informação Passei pra um cara com violão Eu não percebi E ele disse Ah, Edson Porque eu sou muito baixo Porque eu sou muito baixo De nada Se eu levantar aqui Vocês vão ver Eu sou muito pequeno Eu achei muito engraçado Porque ele me achou E é interessante Me chamou de uma forma Como se a gente fosse amigo Há muitos anos No caso Eu gostei muito disso daí Porque na verdade Essa coisa Se você viajar muito Por exemplo Aqui tem uma criança Então às vezes Por exemplo Você ficar explicando Essas coisas Ela não curte Mas outras pessoas curtem Então você fez a música dela Batatinha e tal Mas aí você tem Que preencher Por exemplo Tem uma nossa ali Com uma cara Assim triste Sabe Eu tô até pensando Aí ela tem um sorriso agora Só porque eu falei isso Já melhorou Você tá entendendo Mas todas as vezes Que eu olhei pra ela Ela tava Tava assim Cara Eu tava pensando Fazer alguma composição Pra melhorar alguma coisa Porque eu Como eu sou filho de indiano Eu fico Toda essa A energia Desse espaço Por exemplo Eu tava tenso De tocar lá fora Porque chuva Coisa e tal Achei bonito Mas fiquei pensando Caramba Você entende Mas quando eu vim pra cá Ela me deixou tenso Você entende Assim Alguma coisa mental Eu acho Eu sinto isso E ela Só ela sabe Na verdade No íntimo dela Mas essas coisas Por exemplo O poeta Quando ele fala Eu tenho tentado muito Que o poeta trabalhe Com um pedal de looping Você tá entendendo Por quê Só dizer um poema assim Eu fiz esse poema Num hotel Ibis Que fica assim É ali no início da Paulista Mais ou menos assim Eu estou com medo de São Paulo Não sei que rua seguir Estou com medo de São Paulo Não sei pra que bairro ir Sou com medo de São Paulo Não sei que tu e vou Sou com medo de São Paulo Não sei se vou Eu fico Eu estou com medo de São Paulo Não sei que rua seguir Estou com medo de São Paulo Não sei se vou Estou com medo de São Paulo Não sei se vou Estou com medo de São Paulo Não sei se vou Estou com medo de São Paulo Não sei se vou Estou com medo de São Paulo Não sei se vou Estou com medo de São Paulo Não sei se vou Estou com medo de São Paulo Não sei se vou Estou com medo de São Paulo Não sei se vou Estou com medo de São Paulo O que é isso? 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 Entendeu? Se eu utilizo o pedal de looping, tá bem bonito. Eu acho que o poeta, eu vou lutar pra isso, tenho ido a feiras de livro o poeta tem que começar a usar o pedal de louco, você entende? porque aí ele vai chamar mais atenção de repente ele fala 10 poemas 2 com pedal de louco aqueles 2 vão contagiar jovens que estejam passando você entende? é interessante acho que eu vi uma coisa parecida com isso lá no setor de São Paulo, o Frederico Parvosa fez isso aí, ele ficou muito bacana a gente vai fazer uma intervenção aqui eu vou abrir primeiro eu procurei, pode ser despedação eu penso que eles gostam de falar pra caramba mas se mais alguém quiser ler um poema ou falar alguma coisa, é legal porque a ideia é que vocês gostam música e poesia começa a cair da selva vamos lá faz grande letrista participação efetiva agora é a criação pronta boa noite a todos meu nome é Iraceno Mendes Regis estou nessa trajetória literária já há bastante anos tenho um bocado de livros publicados entre contos, biografia, resenha literária poemas e outras coisas mais eu vou falar um poema que eu fiz inspirado no espetáculo que eu vi de dança de dança afro achei uma coisa magnífica e não resisti então o poema se chama Campa uma negra em homenagem a Oswaldo Camargo negra monumental dança, ginga, suindo ao cérebro da raça negra bela cabelo bichain pele lustrosa cor de ébano negra atravessa o batuque com ares de rainha reveste os ombros, as cadeiras no ventre carregado e o reventa ao rígido peito negra dança, ginga, suinga no frenesi exótico, sexual negra dança, ginga, suinga a célula mater do seu povo negra descomunal gigantesca negra tu és negra e assim te quero negra porque dança de negro é esperança dança de negro é o sol na alvorada como diria o grande poeta negro Solano Trindade Aplausos 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 O corpo deseja o corpo O corpo fala com o corpo O corpo anseia o corpo O corpo no corpo da terra O corpo O corpo no seio da terra O corpo pede corpo O corpo beija o corpo O corpo ama o corpo O corpo no corpo O corpo no seio da terra O meu corpo a terra O corpo a terra O corpo no seio da terra O corpo no seio da terra O corpo deita no corpo O corpo no corpo, na terra, o corpo pede, chama, deita, gera, come, vira, torna corpo. O corpo é o corpo, o corpo no seio da terra. Eu queria reclamar mais. Claro, claro. Depois eu vou, depois desse do corpo, eu tenho um raikazinho que eu musiquei, não tem nada bem sobre o corpo, mas eu não sei se lembra. Eu já falei que o acento parecia muito com ele. Era um mesarrão, com quase dois metros de altura, falava manso, moro. A poesia dentro toda é uma espécie de poesia piada, não tem nada profundo, é piada, praticamente piada. E, em 1922, disse que, antes de 1922, que o Mário de Andrade estava exilado no Rio de Janeiro, com o prefeito ambiental de São Paulo, no Rio, e ele tem o poema do Mário, do ascenso, na casa do Manuel Bandeira. Ficou apaixonado por ele aqui. Quem é o sujeito? Dizia um pernambucano preguiçoso, que ele escreve um poema de cada, não sei o que, usando ele, escreve um poema. Fala para ele vir ao sul e nos visitar em São Paulo. E ele veio, ele tinha publicado um livro e veio visitar em São Paulo. Quando chegou era no áudio, no 1922, tinha uma festa na casa da Anitta Bafalde, e o Mário de Andrade convidou ele para ir na casa da Anitta. Ele comeu na casa do Mário, mas era um que comia com as feijoadas. Mas vamos ter dois metros, ele ia com as feijoadas. Quando chegou na casa da Anitta, existia um banquete tremendo. Ele mal vestido, a turma, a gente rica, mas gostaram dele. Gostaram dele, ele condizando a comida, procurou a Anitta. Ô Anitta, onde fica o teu vomitório? André disse, fica ali. E ele, como os romanos do passado, foi no vomitório, meteu dentro da garganta, vomitou e encheu o bandulho, e o Mário chega para lá, ali mesmo. Gelou ele ali, mas que a burguesia paulista gostou dele imensamente, porque ele cantou, dançou e etc, etc. Esse foi o meu palé dele. Foi uma piada. Chama-se cinema. Mas, dona Chiquinha, e se eu estava em cinema? O moço saiu atrás da moça, pega aqui, pega por lá, pega aqui, pega por lá, pega aqui, pega por lá, até que pegou-la. Pegou-la e sustentou-la. Dando-lhe um cheiro, dando-lhe um cheiro, dando-lhe um cheiro. Depois entraram para dentro do quarto, fez aquela escuridão, e só se viram lençóis bulindo. Dona Lina, diga uma coisa, isso presta mesmo para a moça ver? Eu acho que, em termos de composição, eu já mostrei para vocês que dá para a gente musicar tudo. Musiquei tudo. Depois eu vou musicar as outras coisas lá. Meu Facebook, Simone e Edson estão sabendo tudo. E a gente vai fazer uma coisa legal com essas letras todas que chegaram. Vou mostrar umas composições feitas com poetas, mas são composições que já estão na internet. Mas é assim, mas é assim. Toma, naquikaya, um haykay, natuwasaya. 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 Do de 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 Do de 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 do de Do de 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 Do m'rekikaiyaunhai kaiai Naduiswa Sad Do m'rekikaiyaunhai kaiai Essa música é uma delícia Agora uma música mais séria Essa foi feita com Angélica Torres, poeta de Brasília Eu moro em Brasília E Brasília não só tem político e é uma cidade de bosta Não tem nada disso Brasília é muito legal Tem outro país Renato Rosso, Cássia Hélio, Zélia Duncan Todos passaram por Brasília, tem aquele capital inicial Brasília tem poetas, inúmeros poetas Fernando Mendes Viana tem um que ganha muitos prêmios Que é Anderson Braia Horta Nicolas Bé Então Brasília tem muita arte e cultura E falar um poema Brasília só carrega 20 anos Foi feito por um cara quando Brasília tinha 20 anos Alto justo o nome dele Brasília só carrega 20 anos sob as costas Nem desvio de coluna, nem lordose E nem corcunda Brasília é reta e sem bunda Mas é gostosa demais Então só pra... A gente tem que fazer isso Agora esse é só... Tem um poeta que só escreve sobre o ne... Tá? É zoom, zumbi, 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 zumbi É zumbi, 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 zumbi Canta ao vento as canções de Oxalá Cavalga, tempestades, montado no raio de Xangô Cavalga, tempestades, montado no raio de Xangô É zumbi, 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 zumbi É zumbi, 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 zumbi Rei de Palmares, mensageiro dos povos Guerreiro de Ogum, peixinho de Opolô Zumbi, dono da mata Companheiro de Oxóssi Zumbi, dono da mata Companheiro de Oxóssi É zumbi, 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 zumbi É zumbi, 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 zumbi Filho da paz Morreu por todos nós Vi, vi, zumbi Vi, vi, zumbi Vivi zumbi, vivi zumbi, vivi zumbi, vivi zumbi E i e am da e ae, i e am daum da vi, am de ham daum da he Sof de bello, am da he, am de ham daum da he É Zumbi É zumbi, 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 zumbi Pronto, essa que é a feita do encontro da minha Essa é a professora do que? Português O professor disse que dava a presença e a nota Se nós fossemos assistir um cabra desconhecido Português e tal que vem lá, lá de Brasília, Brasília, Brasília Nós aqui já assistimos mais de hora Esse cara inventando, inventando muita história Dizendo que dava o pôr Sem saber tocar viola Dizendo que dava o pôr Sem saber escrever poesia Eu já tô de saco cheio Mas tenho que aqui ficar Tenho que aqui aplaudir Esse cabra só toca Se não for perder minha nota E eu vou só me lascar Mas eu digo pra você Você já errou sua volta Você pode agora começar a curtir Sem se sentir obrigado a ficar Eu te digo, meu amigo Eu vim aqui te alegrar O meu nome é Amanda Amanda e Raul Eu não sou um cabra Mal não sou Mas eu sou meio gordo Feio, coisa, coisa e tal Mas se você quiser uma música Pra sua garota Seu garoto Então aquela pessoa mais chata Pro colégio Ou então aquela que enche o saco A aula de português Português Desde que não seja o professor Eu garanto pra vocês Que uma canção eu farei Pra gente só brincar Só brincar quando você quiser É só, só me procurar Dá, dá, dá Vem, seu, ponto, ou com barra Lá, 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 o músico Lá, você me acha Nós vamos tocar Ou então mande um e-mail Sem erro de português Se não falpinho pra ele Ele fica só sabendo Que você não sabe Por virgula Ainda existe ponto e virgula, né? Ponto e virgula Eu não comprei Mas o jeito é me mandar Um e-mail A grande ao quatro sete sete De meio ponto bom Eu adorei suporgar E assisti tua performance Corpo a corpo, corpo a corpo Quando você entrou Fiquei logo de olho Que morena, que morena que chegou E ela veio para o palco E tirou o sapato E eu logo pensei Será que ela vai tirar? Não Ela começou a falar Verso o corpo Corpo de aradera Corpo de aradera Você é uma graça É uma graça total Você dá o que frio A pega Com seu jeito de sorrir E também de fazer foto Eu te digo Você Apesar de diabética Que come, come Doce Menina Danada Danada Cuidado 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 Você é o maior Maior astral É o maior Maior astral E tem também O seu Alberto Adalberto Alberto E é O teu lar Que está nos fundos Indo por São Paulo Ele sempre gosta de Ele gosta de falar Que Deus Deus está presente Seja que seja Do lar Deus é Deus Deus é quem faz A gente fica feliz E ele Com os no meio Do trânsito E desvia E diz Ó O Edson disse Pra ele Falei ter caminho Mas até ir caminho Bicho Já tá Agora Já quer Já tá Já tá Certo Eu conheço Tudo rapaz Eu conheço Tudo em Maraguá Em São Paulo Amém Você vai levar Duas horas Pra chegar Vai no corpo De barulhos Então uma vez Sai cedo Se chover É três horas Quatro horas Meu amigo Então Esse é o seu Alberto Meu amigo Meu amigo Aí chega Toma simone Toma simone É a Que muda Ela pede logo Eu queria saber Seu nome Seu CPF Seu endereço E também sua conta Se não Eu não vou fazer O depósito Do seu cachê Menino Você vai se lascar Eu passei Passei Na hora O meu nome Minha conta Eu não quero Aqui vender Meu cachê Meu amigo Eu não quero Não Mas eu vim Cá pra mamar Pra deixar Você sorrindo Dá um sorriso Aí pra mim Vem que seja Bem pequenininho Um sorriso Escondido Com esses olhos De indiana Olhando pra lá Pra cá Pra essa luz Aquela luz Aquela penumbra lá Dá um sorriso Vem aí Se não Eu que vou chorar Dá um sorriso Vem aí Se não Eu que vou chorar Eu te digo Meu amigo Quem tá de saco Cheio Nesse show Nunca vai esquecer Que esse cabra Faz música Na hora Vem Com um pastel De queijo Ou então Um pastel de carne Em qualquer esquina Te digo Meu amigo Você sai Sai daqui Bem diferente Pois você pode Compor Pode Compor Pra qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Que ela vai se dar Leve Tchau Valeu Tá Valeu Já ganhava a nota de vocês Que nome já faz respeito Já se batava É Ah rapaz Esqueci de falar Gerson Vem no cabra Que virei A me encontrar No aeroporto Esse cabra Tem um metro e sessenta Ou setenta Eu sei lá Eu sei que ele É barrigo Piquim Põe perdendo A fica assim Ele olhou Olhou pra mim E ficou Faleando Será que aquele Biquinimim Aquele Vem ali Com um violão E uma mala Não deve ser Não Eu vi ele Não vi ele Não tem nada a ver Você entende? Ele parecia mais Mais baixo Sei lá Qualquer coisa Esse É É É É É Ele gosta Descrever Uns poemas Que você Vai ler Às vezes Não vai entender Às vezes Vai ficar Bem Queirado Na cabeça Às vezes Vai ficar Dizendo Esse cara Diz Isso Talvez Ele queira dizer O que ele não Quer dizer Ele é meio assim Onde ele fez Um posto Assim É Estou super Preocupado Quando eu organizo Um evento Eu não consigo Ninguém Entende? Mas é assim Sabe Você entende Se cesse Não cesse Eu acho que ele até Errou a palavra Ele fez propósito Se cesse Não cesse Mas eu sei Que eu fico Assim Sem dormir Tá bom Você quer Cara Eu fiquei Novo Tenso Eu falei Tudo vai dar certo Eu fiz um comentário Tudo vai dar certo Vai dar tudo certo Fique sempre Tranquilo Então Eu peço Para vocês Lerem o poema Do Edson Agora cuidado Você pode ficar doido O cara mexe com metáfora O cara Metáfora é assim O cara olha Para os teus olhos E diz Estou olhando Os paralelopípedos Da tua alma Aí tu lê assim Porra Esse cara é muito demais Você tá entendendo? Aí depois Por que ele diz Os paralelopípedos Porra Paralelopípedos Da minha alma Aí você fica quase doido Aí você começa a beber Muito Porque quer entender Eu tô em meu lugar Você tá entendendo Olha Toma cuidado Você entende Agora É isso aqui não É o corpo Do 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 corpo Sai logo Daqui A fechava Retado Aí se eu estivesse No nordeste Eu começava a falar Do meu jeito Aí você chega Logo olhando Para uma morena Dele Sai Tchau Vocês Valeu Você tá entendendo A grande rala A sua disposição Dá sucesso Para vocês A canção Eu sei Atrás de vocês Vamos lá Muito obrigado Pelo carinho Como eu fui recebido Já fiz A música pra ti Tá resolvido Amanhã Me leva assim Carinho Você entende? Então Tudo resolvido Aos alunos Que eu não pude brincar Meu agradecimento Por estarem aqui Rapaz Você é muito sério Seriedade Você entende? Porra Eu fiquei assim Você entende? Então Que eu não pude brincar Agora Música É tudo isso Agora estude Se você quer ser músico Estude a harmonia Muito E leia E ouça Todo tipo de música Hermeto Pascoal Vou dar um dever de casa Para vocês Vocês entrarem no Google E digitar Depois se vocês quiserem saber Como é que digita Meredith Monk Meredith Monk é uma musicista alemã Que fez um disco só de risos Ela fica o tempo todo Isso é música? Na Alemanha vendeu muito O baixista que estava com ela Chama-se Charles Heider Um dos maiores baixistas de jazz Então Aí talvez Sua mente faça assim Porra Um disco só de risos Então é uma Esse professor É uma louca Ele trouxe vocês Para ver um negócio bem doido Tá bom? Valeu gente Tchau Sucesso para vocês Boa noite Então Obrigada